Boa noite! Sexta aula da Semana das Cores! Que alegria estar aqui com vocês! Boa noite, boa noite! Vamos ter modelo, vamos ter teste, teste do método sazonal expandido de coloração. Gente, dentro do curso mais completo do Brasil, nós fazemos testes. São mais de 12 aulas, nós temos 6 modelos do método sazonal dentro do curso, 6 ou 5 modelos, eu acho que é mais ou menos isso. E eu vou falar pra vocês como são as aulas, vou mostrar como nós fazemos, e eu tô amando estar essa semana inteirinha com vocês, tenho certeza que vocês vão fazer parte do curso mais completo do Brasil, sabe por quê? Porque amanhã é a nossa última aula e vocês vão sentir saudade da Semana das Cores! Boa noite, Andressa, Tati, Thaís, Renata, Kelly, Diel, Diel, não, Dielha, é, acho que é assim, Sara, Camila, Ana Paula, boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa Semana das Cores, gente! Vocês vão aprender muitas coisas comigo e vamos dar uma relembrada da aula de ontem. Quem assistiu a aula de ontem aqui, gente? Quem assistiu a aula de ontem aqui? Eu quero saber quem assistiu a aula de ontem aqui. Tu tem a fotinha que a gente vai postar amanhã? Chegou eu pegar pra eu mostrar aqui pra eles? Tá aqui? Não tá aqui, né, no meu celular, né, pra eu enviar. Botou no Telegram. Não, mas eu não consigo pegar, ainda tem que salvar. Não dá, ainda tem que ir lá no Telegram salvar, é porque eu tenho que mostrar amanhã. Quem assistiu a aula de ontem, assistiram, gente? Então, hoje, tá, hoje a gente vai botar em prática tudo que nós aprendemos. Pra quem não assistiu, eu vou dar uma pequena relembrada, tá, uma pequena relembrada top, pra gente poder fazer, né, o teste. O modelo tá aqui do lado, nós vamos fazer o teste, nós vamos ver que maravilha. Que maravilha utilizar as cores ao nosso favor, tá, gente? Obrigada, Thaís, maravilhosa, pelo selo, obrigada. Vamos, então, hã? Vamos, então, agora, nós vamos seguir um padrão de testes, ó. Em todas as minhas aulas, eu utilizo uma... No método sazonal, eu utilizo um cronograma. Esse cronograma a gente também dá pras alunas, tá? Lá no método sazonal, nos testes, tem esse cronograma. Que o primeiro é trabalhar a temperatura da pele quente e pele fria da nossa cliente. Então, isso aqui, hoje, nós vamos fazer um teste de coloração pra gente descobrir a cartela de cores da nossa cliente. A nossa cliente, hoje, é que tá aqui, né, então nós vamos simular, como se estivesse com uma cliente, pra fazer o teste de coloração. E é muito, muito legal, gente, muito legal. Vamos lá, eu vou perguntar pra vocês, pra saber se vocês estão sabendo. Quando a pessoa é pele quente, ela pode ser de qual cartela, gente? Vamos ver se vocês sabem. Pode ser de qual cartela? Quando a pessoa é pele fria, pode ser de qual cartela? Ontem eu ensinei isso pra vocês. Tudo bem detalhado. Então, se vocês não sabem, tá, sobre o método sazonal, sobre a coloração, aula 5. Bota aí. Eu preciso assistir a aula 5 da Sabrina, pra eu entender um pouquinho melhor, tá? Quem tá na live e não me segue, começa a me seguir, que vocês vão aprender muito comigo. E amanhã, eu irei abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil. E vocês vão ficar um ano comigo, gente, aprendendo tudo, com mentoria ao vivo, coloração, né? Tudo. Como editar e gravar vídeo, maquiagem noiva, maquiagem em pele madura, maquiagem em homem, maquiagem em pele oriental, maquiagem em madrinhas, debutantes, olho preto, né? Pele madura, como ministrar aula de automaquiagem, como fazer uma necessaire 24 horas, qual a função do pincel, como higienizar pincéis. Pensa do básico ao avançado, pra vocês nunca mais se sentirem insegura na hora de atender sua cliente. Ó, eu preciso assistir a aula 5, ó. Então, bota aí. Eu preciso assistir a aula 5, quem não viu. Pele fria, verão e inverno. Olha aí, minhas alunas, a Raquel falando. Pele fria, verão e inverno. E pele quente, primavera e outono. Pronto, já aprenderam tudo comigo. E hoje, nós vamos fazer o teste. Vamos ver o que conecta, o que não conecta. Vou treinar o olhar de vocês. Eu estou aqui para treinar o olhar de vocês e ajudar vocês. Gente, essa semana foi incrível. Vamos lá. Qual foi a primeira aula? Todo mundo sabe que é a primeira aula? Isso. Então tá, eu mostro na hora. É, mas vai sair daqui e vai desconectar. Pode ter certeza. Tá, gente? Aqui eu tenho que mostrar uma coisa para vocês, porque vai ter sorteio, tá? Vai ter sorteio na terça-feira. Hoje vai ter sorteio de uma... Ring light. Ring light. Então vai ter sorteio, vai ser top demais, tá? Hã? Ah, não tá aí, tem que ligar. Só um minutinho, deixa eu só terminar aqui e aí a gente vê o negócio do sorteio, tá bom? Eu preciso entender mais sobre pele quente e pele fria. Tudo tu vai entender. Vocês vão entender tudo, gente. Tudo, tudo assistindo a aula 5. Então vamos lá. Já mandaram para 10 amigas? Todo mundo já mandou para 10 amigas? Todo mundo, todo mundo, todo mundo já mandou para 10 amigas? Falem aí para mim. Já mandou aviãozinho? Vamos continuar então. Gente, aula 1. Aula 1. Para quem quer aprender a mexer com o Instagram e fazer stories. Aula 1. Para quem quer aprender a fazer stories, tá, gente? Aula 1. Aula 2. Dicas de como ministrar aula de automaquiagem. Aula 3. Pele madura. Aula 4. Maquiagem especial para o dia da mulher fazendo delineado rosa. Aula 5. O que foi a aula 5? Aula 5, Dai. Aula 5, gente. Tenta me lembrar aí que eu já esqueci o que foi na aula 5. Não, a aula 5 não foi. Então foi a aula 6. Ah, maquiagem. Coloração na maquiagem. É? Ah, é. Hoje é a aula 6. Foi ontem a aula 5. Aula 5 foi ontem. E a aula 6. É tanta aula que eu entreguei. Foi tanto conteúdo que até eu estou me perdendo no meio dos conteúdos, gente. Foi muito conteúdo. Foi incrível. Dessa semana que vocês... Olha, elas sabem mais que a gente, tá? Mendoza ou não, na hora. Elas sabem mais que a gente. Estou sabendo mais, né? Então foi muito conteúdo. É muito conhecimento que eu tenho para ajudar vocês. A Kelly sabe tudo. A Kelly tá comigo todos os dias. A Thaís tá comigo todos os dias. A Vivian tá comigo todos os dias. Tem várias aqui que eu vejo rostinho todos os dias. Né? A Lê tá comigo. A Tati. As aulas ficaram gravadas, gente. Vai ficar pouquíssimo tempo. Acabou a Semana das Cores. Tiro tudo do ar. É para quem tá na Semana das Cores mesmo, tá? Então eu tô ajudando vocês aqui. Tem aula de pele madura, tá? A colorimetria avançada foi ontem. Hoje vocês vão ver os testes. Vamos relembrar. Então vamos lá. Pele quente, primavera e outono. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Para quem ficou ontem, né? Na dúvida do que é pele quente, pele fria. Só para a gente saber aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Tá? A pele fria tá em cima. Aqui em cima. Que essa aqui é a aula de ontem. Só para recapitular. Que é o verão e o inverno. E a pele quente tá embaixo. O outono e a primavera, tá, gente? Então top demais, 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 demais. Ó, e quem tá fazendo o desafio das alunas já tá sentindo falta do desafio hoje. Tem que continuar. Continuar. Porque o desafio, gente, é maravilhoso. Se prepara, Kelly. Porque nós vamos ter mentoria das alunas. Mentoria das alunas. Quem adquirir o curso amanhã já faz parte da mentoria das alunas. Quem adquirir o curso amanhã já vai fazer parte da mentoria que vai acontecer no dia 20. Eu acredito que a mentoria vai ser dia 20. Eu vou avisar depois das alunas. E aí eu vou passar um desafio bombástico pra vocês que vocês irão amar. Se preparem porque vai ser tudo de mais bom pra vocês poderem arrasar, tá bom? Gente, semana das cores. Semana das cores. Vocês vão aprender muito comigo. Muito, muito, muito. Já tá chegando o finalzinho amanhã. Quem vai querer vai ter que assistir as aulas gravadas que são sete aulas contando com amanhã. Tem pele jovem, pele madura. Tem tudo que é jeito. Luzia, tudo que é jeito. Meu curso é o mais completo. Para ser o mais completo, precisa ter tudo. Gente, esse aqui é um material que tá aqui. Que vem uma pastinha. Curso online Sabrena Santos. Essa pastinha somente as alunas podem adquirir. Que é um material exclusivo do curso. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. A Lu também tá todos os dias comigo. E é um material exclusivo do curso. Nós temos um material exclusivo de cards, planner do Instagram, tudo. Então, as alunas podem comprar e podem parcelar. E aí, isso aqui a gente só vai anunciar amanhã. Tudo é amanhã. Para vocês poderem fazer parte do curso mais completo do Brasil que está bombando. Vocês têm que ver os feedbacks que eu estou recebendo. Hoje eu recebi um feedback. Me dá aqui para eu poder... Esse aí, rapidinho. Só para eu mostrar de uma aluna. Você até que vai fazer um áudio. Eu só vou sair aqui rapidinho e vou ir para... Eu vou mostrar para vocês. Não vou mostrar, mas eu vou ler para vocês. O que que minha aluna maravilhosa que fez os desafios vendeu, gente. Eu estou... Só um pouquinho. Eu quero ler para vocês. Depois ela vai fazer um áudio. Porque eu falei, não, tem que fazer um áudio. Tem que fazer um áudio. Porque, ó... Vendi com os desafios. 25 batons, 25 lápis de olho e 3 bases. Ah, mais 2 lábios de seda e um kit 3D. 25 batons, 25 lápis, 3 bases, 2 lábios de seda e um kit 3D. Dá licença? Ela fez os desafios. Cumpriu. Está aqui. Aí eu falei, pode fazer um áudio, pelo amor de Deus. Que eu preciso mostrar para minhas alunas que todo mundo consegue. E ela é maravilhosa. E a Leila, ela disse que vai fazer. Mostrou as métricas do Instagram para mim. Que tudo subiu, que tudo aumentou, que tudo está maravilhoso. Gente, vocês não têm noção. A Kelly também disse para mim que vendeu. Desafio das alunas, mensal com mentoria. Eu passo o desafio, elas... Faz o desafio e ainda ganha premiação comigo, tá? Imagina, imagina. Tá? Então é muita coisa mesmo. Se preparem, tá? Então, nós vamos para o teste. Isso aqui é um cronograma que as alunas irão ganhar. Mas eu vou dar o cronograma aqui para vocês. Eu vou ajudar vocês já dizendo. Que eu sei que muitas irão se tornar. E quem não vai, igual vai ficar com o cronograma. Que é um cronograma que eu faço, que é o teste, tá? Outra coisa. O e-book. Amanhã, depois das aulas, vamos estar enviando. Tá? Quem for aluno e quem não é, vai ter o mesmo direito do e-book. Tanto de cliente, quanto de e-book de colorimetria. Tudo isso que eu falei sobre colorimetria, método sazonal. Vai ter no e-book digitalizado. Eu imprimi, tá, gente? Mas vocês vão ter tudo que é pele quente, pele fria. Tudinho, bem direitinho. Para vocês poderem ter um material muito top. Imprimir e ficar para vocês, tá? Obrigada, Débora, maravilhosa. Obrigada, Jaque. Você é maravilhosa. Aprendo muito com você. Obrigada, obrigada, obrigada. E quem é consultora? Dia 13 tem treinamento comigo, hein? Eu quero ver a sala lotada da Mary Kay. Dia 13, às 9 horas. Tem treinamento... 9 não, 10 horas. Tem treinamento comigo. Dentro da plataforma MK. Olha só. Primeiro passo é trabalhar a temperatura quente e fria, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer num teste sazonal. Papel e caneta na mão. Pega aí, gente. Papel e caneta na mão. Ver o fundo de pele com os metais. Então, é legal ter os metais. Para a gente poder ver o fundo de pele da modelo. Ou da cliente. Hoje é modelo. Vou falar modelo. Tá? Teste dos cards de bocas. Porque a gente vai ver se vai ser pele quente ou pele fria. Teste dos cards de bocas. Tá bom? Depois a gente vai ver o círculo cromático make-up color. Cadê o círculo cromático? Make-up color ali. Círculo cromático make-up color. Tá? A gente também encosta ali no rosto para ver qual é a bonequinha que ela mais se encaixa. Isso aqui faz parte... Faz parte do... Do... Do nosso... Do nosso teste. Eu fiz esse círculo, gente. Estudando, eu e minha equipe fizemos tudinho aqui personalizado. Ninguém... Não existe esse curso com... Esse círculo com outra pessoa. Só nós. Mesmo que vocês queiram ir em outro lugar. É exclusivo das alunas. Eu gosto da exclusividade para minhas alunas. Tá? Aí, ó... Teste do card do contraste. Tá, gente? Saiu uma musiquinha aqui para dar uma animada. Depois, teste dos cards vazados. Depois, mostrar os cards de cores universais e neutras. Teste dos panos. Se tiver os panos, não é obrigatório. E fazer a maquiagem e mostrar as cores que harmonizam e não harmonizam. E uma preparação de pele completa. Então, esse é... Esse é o meu cronograma. Que amanhã eu vou seguir maquiando a minha aluna. Aí, eu boto aqui, ó. Que não pode esquecer, ó. Não pode esquecer na hora que vocês estiverem fazendo. Então, uma consultora de imagem. Não pode esquecer do foto do antes e depois. Vídeo do antes e depois. Aí, eu tiro uma foto também com a cliente. Tá? Stories e rios para divulgação. Stories como se estivesse lá o curso acontecendo. Acontecendo uma consultoria. Porque eu já ensino a aluna que ela precisa fazer isso. Tá, gente? Ela precisa fazer isso. O batom que eu estou usando, Candy Red. Estou com um caso de amor com esse batom. Do batom mate efeito pó. Tá? E estou só com delineado uma cinabar. E plena que estou com... O nome da aula de hoje é teste de coloração. Teste de coloração em modelo. Teste de coloração em modelo. Então, vamos começar o nosso teste. Vamos começar. Eu pedi para a modelo vir de preto. Eu estou de preto porque é melhor para a gente fazer o teste. Olha a Dai aí, gente. Quem já conhece a Dai? Quem já conhece a Dai? Vamos dar uma puxadinha, né? Acho que um pouquinho... Aí. Quem já conhece a Dai, gente? Quem já conhece? Agora eu não vou aparecer. Só quando eu quiser fazer, eu faço assim na Dai e apareço. Quem já conhece? Gente, amanhã ela vai estar aqui. E eu vou maquiar. Ela é pele bronze, tá? E ela vai estar super maquiada. Eu vou utilizar cores da paleta dela. E nós vamos descobrir a paleta da Dai juntas agora aqui com vocês. Vou deixar os comentários, tá, gente? E vocês comentem. A gente vai falar só sobre o teste, tá bom? Curso, qualquer dúvida. Bota aí o 21 para fixar. Aí, ó. 21. Vou deixar o número para vocês entrarem em contato. Para estar na lista de espera. Lembrando que só são 100 vagas. Todo mundo te conhece. Eu, eu, eu. Super conhecida. Já está corriqueira, Dai. 21, 9. Tracinho. 9. 8505. 4837. Bota uma bolinha verde. Aí, isso aqui pode ser, ó. Só para... Aí, publica e fixa. Quem quer informações sobre o curso? Lembrando, gente. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu tenho que anunciar hoje. Lembrando que amanhã eu vou fazer uma condição especial de pagamento, tá? Eu só vou dar uma spoiler aqui. Pix e boleto. Então, vai ser nas primeiras 24 horas. Só que são só para as primeiras 100. Então, já dei um spoiler. Amanhã eu explico direitinho, tá? Porque quem não tem cartão de crédito, quem não tem limite, eu vou ajudar em algo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui com a Dai. Puxa um pouquinho o Dai. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, vamos seguir o nosso roteiro? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês anotaram. Eu gosto de testar as minhas alunas. Gente, eu sou... Eu puxo mesmo, tá? Quem é aluna sabe. Eu mando áudio, pós-áudio e ajudo. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo é saber se ela é quente ou fria. Eu não posso ficar fazendo testes e testes e testes sem não ser a temperatura da pele dela. Se ela é quente ou se ela é fria. Primeira coisa, primeiro passo é esse, tá? Então, até eu que sei bastante sobre coloração, já tô bem treinado o meu olhar, tô sempre aprendendo, mas eu tenho a minha fichinha e eu sigo essa fichinha pra mim não me perder no teste, tá bom? Isso, a Débora anotou. Ver o fundo de pele, teste dos metais. Arrasou, isso mesmo. Então, vamos ver o fundo de pele. Eu quero que vocês me digam. Nós vamos fazer o teste juntas, tá? Eu vou falar pouco agora, vamos ver. Qual o pano que harmoniza mais com a Dai? Qual o pano que repete a cor dela? Lembrando que não é o pano que fica mais bonito. É o pano que repete a cor que já tem nela, as cores que já possuem nela. O dourado ou prata? Não é o pano que mais iluminou ou deixou sombra no rosto dela. O prata, ele harmoniza com ela? A Dai, ela tem adição de quente ou de frio na pele? O que que repete e se encaixa com a coloração dela? Olha a pergunta. O que que se encaixa com a coloração da Dai? Eu já tiro, que eu quero fazer as perguntinhas pra vocês poderem responder. Já vou tirar. Hein, gente? Vamos lá. Dourado ou prata? Dourado ou prata? Dourado ou prata? Se vocês quiserem tirar os comentários, como é que é? Um toquezinho, né, Luan? Dá um toque na tela. Dá um toque na tela que os comentários saem, gente. Quem não quer ver os comentários, é só um toque, assim. Vocês vão tocar na tela, os comentários vão parar. Vê se vocês conseguem. Porque eu preciso perguntar pra vocês, hoje eu preciso deixar um pouquinho os comentários para a gente poder fazer uma aula bem interativa. Dourado. Dourado. Tem gente que achou prata. Vou tirar. E aí, gente? Dourado ou prata? O que que repete a cor que ela já tem? Dourado ou prata? Ela é pele quente ou pele fria? O que que vocês acham que a Dai é? Agora eu vou tirar, não vou falar ainda, tá? E vou botar os metais. Ó, vou botar o dourado aqui na Dai. E aí, olha. O que que a pele dela, a pele dela conecta com o dourado, gente? Esse dourado faz parte da pele dela? O que que vocês acham? Por isso que a gente precisa treinar o olhar, tá? Quem não acertar não fica triste. Por quê? Porque tem gente que custa um pouquinho mais, mas treinando consegue. Eu tive alunas que não conseguiam de jeito nenhum, depois treinou, treinou, treinou e consegue. O prata repete a cor que ela tem, gente? E aí? Vamos lá para a resposta. Ela é pele quente. O dourado repete as cores que ela já possui. A Dai utiliza a base bronze W130. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer o teste pra conferir. É como se o dourado já fizesse parte da pele dela. Ela tem adição de quente, adição de laranja, subtom quente. Na pele dela. É um fundo mais alaranjado, tá bom? Então, quem falou sobre pele dourada... Pele dourada? Quem falou que o pano dourado conecta mais, tá? Acertou. Quem falou prata não fica triste, porque vocês vão agora ver que ela harmoniza mais com o dourado. Vamos agora para o círculo cromático Makeup Color, tá? Então, vou puxar bem assim, vocês vão ver a Dai, tá? E aí, nós vamos com o círculo cromático aqui e nós vamos ver quais as bonequinhas. Nós temos duas bonecas que são de pele bronze, pele negra, né? Então, a gente olha aqui, aqui é uma pele negra mais retinta, mais escura, que tem adição de frio, né? E aí, nós temos uma pele quente aqui, ó, que conecta muito com a Dai. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Nós temos seis fototipos. E o fototipo da Dai é o fototipo 5, né? Se eu não me engano. É o 5, gente. É tanto fototipo... É 5, 5, 5. É o fototipo 5, ó, gente, tá? É esse aqui. Então, essas cores conectam com a Dai. A Dai é quente e o fototipo que mais se conecta com a Dai é esse, tá? Então, essas cores, sem descobrir a cartela dela, sem saber a cartela dela, eu já sei cores que conectam com ela. Olha que top ter o círculo cromático make-up color, tá? Então, já sei cores que conectam com ela. Então, já posso indicar batom, já posso indicar blush, já posso indicar sombra, já posso indicar roupa, né? É somente com o círculo achando o fototipo, tá bom? E o fototipo eu ensinei pra vocês na aula 4, na aula 3. Eita, mas foi alguma aula? Não, a 5, não. Foi alguma aula aí, tá, gente? Que é tanta aula que eu não lembro agora, tá? Coloca o arroba que sai os comentários. Tá, gente? Então, viro aqui, Dai, círculo cromático, olha só. Deu pra ver direitinho? As cores se conectam com a Dai, tá? Quando coloca arroba sai os comentários? Não tô sabendo disso não, sabia que era um toque. A gente não precisa tirar agora. Um monte de gente não queria no comentário, então eu vou desativar, gente. Pronto. Desativa os comentários, pronto. Que aí, para de sair arroba. Cheio de arrobazinho nos meus comentários. Cheio de arrobazinho nos meus comentários. Vocês encheram meus... Todo mundo tá rindo aqui, gente. Vocês encheram a minha live de arroba, arroba, arroba. Então, tire os comentários. A gente vai focar na aula aqui. Vamos focar. Vamos parar de botar arroba. Vamos lá agora, então. Vamos lá. Recapitulando. O que eu fiz aqui? Agora, vamos pros caras. Ah, eu tô em dúvida ainda, Sabrina. Vai que o Prata conectou mais com ela. Tá em dúvida? Vou pegar um batom bem frio e vou colocar em frente a boca da Dai. Conectou com a Dai, gente? Conectou? Não tô comentando, mas vocês pensaram aí. Sim ou não? Tá? Depois vocês vão me dizendo, tá? Que a maioria não quer comentário, eu tirei. Eu queria. Ó. Queria comentário. Vamos agora para o vermelho. Esse aqui não tem o vermelhinho, não. Tem que ver um cara de bocas pra mim. Acho que aqui. Aqui. Acho que o vermelho caiu. Esse daqui é antigo. Aqui. Ó. E aí nós vamos para o vermelho. Olha aqui, gente. Conecta com a Dai. O quente conecta mais? Vamos ver um quente mais escuro. Um quente escuro pra ver se conecta com a Dai. Gente, olha só. Super conecta com a Dai. Super. Vamos ver agora um mais frio. Né? Um marrom frio. Um marrom frio conecta com a Dai. A Dai tem adição de escuro, ó. O outro conecta um pouquinho mais, né? O marrom mais quente, que a Dai tem adição de mais quente. Esse aqui, ó. Esse aqui super conecta com ela. E aí agora vamos ver o... As cores frias, né? Roxo. São cores, ó. Tá vendo? O frio não conecta tanto. Se fosse uma pele mais escura, mais fria, conectaria mais. Ó. Tá vendo? Deixa eu botar outra cor. Rapidinho. Esse aqui não conecta. E aí agora vou botar um que conecta. Então a gente vai tá fazendo isso, os cards de bocas. Outra coisa. Os cards de bocas também servem pra gente poder ver o valor tonal, tá? E aí eu quero dizer pra vocês o quê? Que cores muito claras não conectam com a Dai, porque a Dai tem adição mais de escuro. Eu vou colocar só aqui, ó. Esse escuro aqui é quente, ó. Esse escuro aqui é quente, tá vendo? Então ele conecta, ó. Conecta com a Dai. Se eu pegar uma cor quente muito clara, por causa do valor tonal da Dai que é médio, não vai conectar, por mais que seja quente. Porque vai deixar, quando ela ir pro preto no branco, ela vai ficar apagada. E eu ensino isso tanto no curso Makeup Color, que já aconteceu, quanto no curso mais completo do Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês como a Dai, ela é médio contraste. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que que é médio contraste? Olha aí. Tá vendo aí a Dai, gente? Vocês tão vendo aí a Dai com uma tabelinha de valor tonal? Essa tabelinha faz parte do material e vocês podem fazer download também, ó. Tá aqui a tabelinha. Então a gente analisa o valor tonal da nossa cliente. Isso é muito legal. Então, saber o valor tonal é vida. É vida no atendimento. E as clientes amam. A pele da Dai, ela é 6. E o cabelo é 5. Vai lá no 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o 6. A Dai é pele, quando vai pro preto e branco, é no 6. E o cabelo é no 10. 10 menos, 10 menos 6 é 4. Então ela fica no 4 no médio contraste. E aí as cores médias, né? As cores combinam muito com ela. Não pode ser cores muito claras, tá bom? Então a gente faz isso com a Dai, ó. Tanto é que aqui, nesse aqui, ó. Eu fiz uma foto dela com o card de médio contraste. Que é esse aqui que a gente... A Luna também faz parte do material. Pra que que é importante eu saber, Sabrina, contraste? Porque tudo que tiver médio contraste vai harmonizar mais com a Dai, tá? Vai harmonizar mais com ela, tá bom? Olha como repete. A pele dela é a mesma cor do zigue-zague. Então essas estampas irão harmonizar mais com ela, tá? Irão harmonizar mais com ela. Essas estampas, maquiagem de cores médias irão harmonizar, né? Então isso vai ajudar muito, 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 gente, tá? Agora eu vou desligar aqui uma luz. Porque eu tô com a softbox. Que são luzes que mais imitam a luz real. Porque esse teste eu ensino pras alunas. Que ele é feito das 9 da manhã. Até as 3 da tarde. Né? De frente pra luz. Não precisa ser no sol. Tá? Então a luz mais natural possível. Pra não ficar muita luz nela. E a gente vai fazer os cards, tá? Então a cartela, a Dai ela é quente, né? Ela é quente. Então ela só pode ser... Deixa aqui depois. Ela só pode ser outono ou o que, gente? Ela pode ser outono ou primavera, né? Outono ou primavera. Eu vou agora ativar, tá? E quem não quiser toca na tela, tá, gente? Porque eu preciso ver o que vocês estão falando, tá bom? Ela só pode ser outono ou primavera. Vamos, então... Ver aqui os testes dos cards. Esses cards aqui fazem parte do teste de coloração na maquiagem. E já serve pra look também. Então a primeira coisa que a gente faz. Nós temos a primavera brilhante. Nós temos a primavera pura. E nós temos a primavera clara. No método sazonal, nós aprendemos que na primavera... São mulheres claras. São mulheres claras. A primavera é uma estação de mulheres claras. E não existe pele bronze, pele negra na primavera. Mas mesmo assim, vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Não existe uma pele bronze porque são estações de mulheres que são mulheres claras. Se eu botar a dye atrás de uma paisagem de primavera... Vocês vão ver que não vai conectar. Ela conecta com cores de outono. E aí a gente tem que saber se ela é outono escuro, outono puro ou outono suave. Então aí a gente faz o teste. E agora a gente vai fazer juntas aqui. Então, eu quero que vocês vejam quando a gente coloca, né? Ó, um card de primavera. Bota aí. Olha o card de primavera, gente, tá? Tá vendo o card de primavera? E aí eu venho com o outono. Eu venho com o outono. Fica aí segurando, vai. Pra gente mostrar bem pra ela. Eu venho com o outono. Olha como clareia o rosto dela. Eu venho com as cores do outono. Tirando, tá? E aí eu venho com um card de outono. Olha aqui. Tá vendo, gente? Ilumina o rosto dela e as cores conectam. Repete com as cores que ela já tem. Tá bom? O subtom nunca muda. O que muda é o tom da pele. Que vai ser mais claro e escuro. O subtom é o que tem por trás da pele, tá, Malu? Tá vendo, gente? Então, primavera ela não pode ser, tá? Já fiz o teste aqui com vocês. Ela é outono, tá? Tanto é que eu vou pegar os paninhos de primavera pra mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o teste do pano da primavera, tá? Daqui a pouco a gente já vai achar a estação dela. Ó. Primavera brilhante. Ó. Daqui a pouco eu já vou mostrar tudo de novo. A gente vai fazer os testes umas duas vezes pra vocês poderem treinar bastante o olhar. A gente tá com bastante tempo. Por isso que eu deixei um dia só pra teste. Nós temos meia hora. A live pode durar uma hora. Vocês vão tirar todas as dúvidas. Eu vou sentar e vou conversar com vocês. Porque eu vim aqui pra ajudar, tá? A base dela é bronze W130. Então, estamos aqui de primavera. Deu sombra no rosto dela ou não, gente? Deu? Primavera brilhante. Hoje eu peço pra tu subir. Estamos aqui de primavera. Olha a primavera. Gente. Bota um outono rapidinho, Dai, pra tu ver. Olha o outono, gente. Tira o outono. Olha aí, gente. A primavera. Tá? Rapidinho. Deixa eu mostrar outra. Primavera aqui, gente. Primavera. Primavera. Tá? Então, agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês nos cards. Vamos ver qual card que vai conectar mais com ela. O outono puro, o outono ou o outono suave. Cadê o outono suave? Vamos lá. Nós temos três outonos. Quais são os outonos que a gente tem, gente? Quais são os outonos que a gente tem? Eu quero que vocês digam aqui quais são os outonos que a gente tem. Só vou fazer o teste depois que vocês disseram quais são os outonos que a gente tem. Eu quero trabalhar aqui com vocês pra vocês poderem arrasar e aprender tudo. Nós temos o outono... Quem assistiu a aula de ontem tem que saber. Quem assistiu a aula de ontem tem que saber. Nós temos o outono puro, o outono suave. Puro, suave e escuro. Isso mesmo, Kelly. Puro, suave e escuro. Então, vamos para o outono... Olha aqui. Esse aqui é o suave. O suave, ele não... Não favorece ela. Dá de ver na hora, ó. Tá? E aí, se eu pegar o puro... Vamos ver o puro. Deixa eu ir distribuindo uns pouquinhos. Olha lá. Esse aí é o suave. Ele favorece ela, gente. Ele conecta com ela. Porque a Dai é um pouco mais escura pro suave, tá? Quando eu venho com o puro, ele já... A gente fica na dúvida, né? Ela é pura? Será que ela é pura? E aí, quando eu venho com o escuro, simplesmente encaixa nela. E é a cor dela. Repete as cores que ela tem. Então, aqui nós temos os paninhos do outono, tá? E aí, nós temos o suave. Nós temos o puro. E nós temos o escuro. Vamos fazer os testes pra gente confirmar. Depois eu vou vir com os cards novamente pra gente fazer, tá bom? Então, todo esse passo a passo eu ensino pra vocês no curso, tá? Há várias vezes. São vários modelos. Então, aqui é o puro, né, Dai? É o puro. Ajudou, gente, o puro? Aqui é o suave. Ajudou o suave? O suave é pior ainda porque o suave não conecta mesmo. Tem muita suavidade. Porque o suave tem adição de cinza. E aqui é o puro. Tá vendo, gente? Olhem a diferença. Aqui é o escuro. Aqui é o escuro. Então, outono escuro, outono suave e outono puro. Olha só, gente. Ela é outono escuro. Eu tenho outro joguinho de panos do outono e vou fazer com vocês pra vocês verem, tá? Esse aqui. Que é o outono suave, suave, tá? O outono puro e aqui o outono escuro. Todas as cores escuras harmonizam mais com a Dai, tá, gente? Todas as cores escuras. Então, ela é outono escuro. Quando eu descubro a cartela de outono escuro, eu mostro pra minha cliente, tenho a ficha do cliente, aonde eu vou ensinar a minha cliente a... Eu vou ensinar a minha cliente a entregar a ficha do cliente fazer. E aí, eu vou escolher a cartela de cores da minha cliente, que aqui é outono escuro, tá? Outono escuro. Então, essas cores de sombra irão harmonizar mais com ela, né? Na Mary Kay, a Shine Pen, a Cinnabar, né? A Onyx, ela tem adição de escuro. Então, o preto faz parte da cartela da Dai. O preto faz parte. Tanto é que ela tá com blusa preta, ó. E o preto favorece ela, tá? Então, tem gente que o preto não favorece. Por incrível que pareça, todo mundo acha que o preto tá em todas as cartelas. Não está, tá? Então, aí eu mostro os batons, ó. Escuros, né? Alguns médios, outros mais escuros. Fazem parte da cartela dela. Os blushes delas têm que ser mais escuros. Não podem ser aqueles blushes rosadinho, claro, né? Então, é tons mais escuros. O rosa é quente, porque toda cor existe cor quente, cor fria. E aí, nós vamos estar escolhendo as cores da cartela de maquiagem em cima. Então, tem que ter lápis preto, tem que ter marrom, tem que ter iluminador mais bronze, ó. E aqui a gente faz entrega pra cliente download. Aqui a gente envia pra aluna quando ela compra o material e a gente manda pra download também, pra ela poder dar pra sua aluna. Pra sua aluna, não. Pra sua cliente. E além disso, né? Nós temos também isso aqui que vocês fazem download. A gente dá pras alunas. É um material protegido. Somente as alunas têm. Elas sabem de todas as regras. E esse material, elas podem dar pra sua cliente assim que elas fazem o teste. Que é o outono escuro. As roupas que mais irão harmonizar. Não precisa ficar engessada dentro da cartela. Mas isso é muito legal. Por quê? Porque aqui são as cores que mais harmonizam. Sabrina, tem azul. Sim, tem azuis que são cores universais. Tem verdes que são universais. Existe o azul quente e o azul frio. Né? Então, tem cores que se repetem. Aqui é um rosa quente. Então, tudo isso vocês aprendem no curso, tá, gente? E aí, aqui, ó. Tem todas as cartelas. Inverno. A cartela de inverno é linda, tá, gente? Aí, então, aqui a gente entrega para a cliente em download. As duas cartelinhas dela. E também tem o dossiê das estações, tá bom? E aí, depois disso, além disso, há aqui as cores universais. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Ver se tá aqui. A cor universal tá aqui, Juan? Não achei. Não tá aqui, não. Essa cartelinha. Também vem a cor universal. Cor neutra, cor quente, cor fria. Ver se tem ali em algum outro... Pra eu poder mostrar. Além das cores. Entenderam, gente? Então, vamos de novo pros testes. Pra vocês poderem entender um pouquinho melhor. Tá? Esses paninhos vocês podem adquirir com super desconto. Depois na loja. Mas não precisa ficar preocupado com isso. O principal material é os cards, tá? Aí, depois, vocês vão comprar, adquirir aos pouquinhos, tá? Tem gente que manda fazer na sua cidade. Tem gente que compra, ó. Essas aqui são todas as cores quentes, neutras, que combinam com ela. E as cores universais. Então, melancia. Tem alguns vermelhos que são universal, que é vermelho sangue. O azul turquesa, o azul marinho. Eu explico por que cada cor é universal. Tudinho, bem direitinho. E aí, todas essas cores aqui harmonizam com ela. E aí, quem é fria? As cores frias irão harmonizar mais. Tá vendo, gente? De look, de blusa, de acessório, de pedras nos acessórios. Então, é uma consultoria com excelência. É uma consultoria completa. É uma consultoria top, tá? Depois que faz esse curso, por isso que a gente tem vários testemunhos. Porque realmente é uma consultoria que vocês não ficam mais com dúvidas. Vocês saberem as cores que favorecem. Aí tem uma aula só de cabelo, pra saber o cabelo. Uma vez, deixa eu contar uma história. A Day resolveu ser ruiva. Pode contar? Pode. Tá. Não tem uma fotinha pra mostrar? Ficou ruim demais. Mostra uma fotinha. A Day é bonita de qualquer jeito. Essa é a verdade, né? Mas ela não deu ser ruiva. Aí eu falei, Day, até quando tu vai ser ruiva? Eu não falei isso? Até quando tu vai ser ruiva? Né? Porque, Sabrina, é porque eu preciso ensinar uma aula de método sazonal. E eu... Ela é bonita. Tem um black lindo. Tudo bem. Só que ela estava... Vou pegar uma foto mais bonita, né? Também. Olha aqui. A Day resolveu ser ruiva. É errado? Não. Só que não é da cartela dela ser ruiva quente. Ela tinha que ser uma ruiva... Não. Ruiva quente é da cartela. Mas tinha que ser mais escura, né? Lembra? Aí a Day botou um ruivo da minha cor, ó. Acho que ela se inspirou, né? Não foi em mim que ela se inspirou. Foi numa outra. Mulher também bem top, assim. Só que... Ela tinha que botar mais escuro. Porque ela botou do mesmo tom da pele dela. E acabou com o contraste. E a Day não só fez aqui, como ela fez a sobrancelha também. Ruiva. E era tudo ruiva. Eu falei, Day, não é da tua cartela. E apagou. Te apagou. Exatamente. Apagou a Day. Aí eu falei assim no direct. Day, me diz quando tu voltar a ser morena. Para eu poder te fazer teste sazonal. Para tu estar com o cabelo certo no teste sazonal. Virou e mexeu. Mas não foi por causa minha. Ela tem personalidade fortíssima. Ela mesmo. Ela mesmo voltou a ser morena. E eu falei, agora que coisa malina. Tá com o cabelo da cartela. Né? Então, vocês nunca vão ver esse cabelo. Porque ele é claro demais pra ela. Entendeu? Então, precisa ser uma cartela, uma cor mais escura. Ruivos mais escuros. Um moreno iluminado, né? E ali, tá top aquela foto. Porque teve umas que ela tava loira. Lembra? Abriu demais. E ela ficou loira. A sobrancelha ficou tudo loira. Eu falei, não. Não vai dar, Day. Eu falei pra ela, né? E aí, tá aqui ela no outono escuro de novo. Topíssima na cartela dela. Amanhã ela vai estar com uma roupa top de escura. Talvez no preto. A gente vai ver um vinho quente, né? A gente vai estar vendo uma roupa dela na cartela. E vamos fazer a maquiagem bombástica. Bombástica da cor da cartela dela. Vocês vão ver a cartelinha dela aqui. A gente vai colocar. Né? E vai fazer aquela make top, top das galáxias. Olha lá, Day. Todo mundo riu. Depois vocês vão lá. Ó, Day vai ganhar um monte de seguidores. Só pra ver ela, Rubi. Tá lá no teu perfil? Ó, bota o teu arroba aí. Ela vai botar o arroba dela aí pra vocês olharem. Ou vai ter um monte de gente lá. Todo mundo vai ficar curiosa. Vai botar o... Aí, ó, gente. Segue ela depois aí. Mas não sai da minha live pra seguir, não. Prinda pra pegar. Depois vocês seguem. Segue mesmo. Porque vocês vão olhar. Mas vai lá. Bota o dedo e vai lá que ela vai mostrar toda a face dela ruiva. Pra vocês verem o que é não usar o cabelo da cartela. Vê se foi. A Day é... Não, a Day é maravilhosa, né? Vamos lá, gente. A Day é top mesmo. E mesmo ruiva, a pessoa arrasou. Arrasou na internet. Vamos lá. Gente, olha aqui. Aqui, tá vendo? Suavidade. A Day não tem suavidade. Ela tem mais adição de escuro. Pura. Não é pura. Né? Ela é o quê? Escura. Ou tono escuro. Vamos pros cards? Tira aí, Day, pra gente poder ir pros cards. Tá? Vê aqui se roda. Parece que travou, né? Foi. Ó. A Gi já até te conhece. Tá falando que tu é linda. Acho que ela já participou de treinamento até da Mary Kay. Contigo. Né, Gi? Ó. Vamos lá, então. Vamos mostrar pra vocês como o escuro das cartelas também combina. Vamos colocar uma cartela de verão, uma cartela fria. Só pra vocês verem que não tem nada a ver, gente. Não conecta. Quando a gente olha, né, a cartela... Por que eu gosto de mostrar a cartela? Porque a cartela, a gente analisa o rosto, né? A gente analisa o rosto e analisa as cores que repetem. Então, aqui são só cores frias. Não conecta com a Day. Né? Não tem nem na cor do olho dela, nem na pele dela, nem no cabelo dela. Não tem as cores que estão aqui. Então, isso faz com que a gente veja que não... É, deixa eu agora desativar, que eu só vou explicar pra vocês. Então, faz com que a gente veja que não é... Tá vendo? Não é a cor. Ó. Aí, agora, eu vou vir com a cartela dela, assim, pra vocês poderem ver, ó. Vou vir com a cartela dela, ó. Quando eu venho com a cartela dela, acontece que ilumina o rosto dela. É incrível, gente. Incrível o resultado que dá, né? Então, a cartela eu vou tirar de novo. Vocês podem até gravar a tela ou tirar um print, assim, ó. E um print ela, ó. Sem a cartela. Olha. Tá vendo, gente? Ó. Viram? Vou tirar aqui de novo. Então, é incrível esse teste. Incrível. Quando a gente faz esse teste e vê, né? E vê o resultado. É muito top, tá? Muito, muito, muito top. E para nos ajudar, vocês sabem que tem a trilha de colorimetria da Mary Kay, né? Nós temos as cartelas de cores quentes, cores frias. Quem é consultora pode baixar download na aula 1, né? Depois que eu falei isso, vários vieram falar comigo e perguntar, mas Sabrina, onde está? Quem é consultora na plataforma, na plataforma de educação, onde acontece treinamentos? Eu vou ter um treinamento ao vivo na segunda-feira, tá? Às 10 horas, com vocês. Então, quem é consultora tem lá a plataforma. Vocês têm que clicar na aula 1, botar trilha de colorimetria. E aí, clica na aula para ver a aula e vai ter um clipezinho embaixo que vocês vão baixar as cartelas, tá bom? E aí, vocês vão, podem se perguntar para a diretora de vocês ou perguntar para alguém. Todo mundo já sabe dessas cartelas e sabe também, gente, sobre os testes, sobre a trilha de colorimetria, tá? E aí, amanhã, gente, eu vou abrir o curso mais completo do Brasil, né, gente? Vou fazer, vou abrir para vocês o curso mais completo do Brasil e vai ter todo esse passo a passo detalhado com vários e vários e vários modelos. Tudo, gente, tudo. Vai ter tudo, todo explicadinho. As alunas que estão, elas estão vendo agora, vão recomeçar agora a ver isso na aula 18. Vocês vão também, tá, gente, receber todas as aulas de 3 a 4 aulas. Vão participar dos desafios. Vai ter mentoria no outro mês. Isso, no Aprenda MK, gente, tá? Vai ter mentoria já nesse mês e quem adquirir o curso no sábado já vai fazer parte da mentoria. Olha que top, gente. Já irá fazer parte da mentoria. E amanhã, amanhã, nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas. Por quê? Porque nós vamos produzir a DAI com a cartela dela. Nós vamos produzir a DAI com essa cartela de look. Cadê a cartela de make? Tá aí. Com a cartela de make dela, que é o tono escuro. Achei aí, o tono escuro. Essa é o tono escuro. Aí, o que que... Isso. E a... É a mesma, né? A de maquiagem que eu não tô achando. Aqui. Ó. Com o tono escuro e o tono escuro. Então, a gente vai botar um look nela. Top. E vamos colocar as maquiagens. Vou fazer o testezinho novamente. Gente, só pra vocês poderem olhar. Obrigada, Kelly. A Kelly tá amando, ela disse. Então, nós vamos fazer, tá, gente? É... Nós vamos fazer. A plataforma que é o meu curso é na Hotmart, tá? Na Hotmart é uma plataforma super acessível. Tem aplicativo. Pode baixar o aplicativo. Assistir as aulas. São mais de 50 aulas, mentorias ao vivo. E amanhã, ao vivo, eu vou soltar uma condição especial. Super especial pra vocês. Vai ter QR Code pra vocês ir pra essa condição especial. Tá bom? E aí, a cartela de outono escuro. Quem é, aproveita pra ver a maquiagem. Convidem as amigas. Porque também vou estar falando de pele bronze. Tem gente que tem muitas dúvidas. Vamos estar usando bastão de pele bronze. Vamos estar fazendo... Colando cílios. Ensinando passo a passo do esfumado. Delineado. Vai ser incrível, tá bom? Então, obrigada, Day. Eu vou sentar rapidinho aqui pra falar com elas e me despedir. Hoje foi um pouco mais rápido. Todos os dias a gente tá ficando uma hora e cinco minutos. Nós estamos ficando uma hora e... Deixa eu ligar aqui a luz. Ó. Muita luz. A gente tira o efeito de sombra do rosto. Não consegue ver as sombras. Né? Então, tudo de a gente tá ficando uma hora. Uma hora e cinco. Hoje nós estamos ficando cinquenta minutos. O que eu vou fazer agora? Vai entrar no meu Instagram? Isso aqui? Vai entrar no meu Instagram esse post aqui. Deixa eu desligar aqui. Vai entrar esse post aqui no meu Instagram, tá? Traz a ring light ali, Juan, por favor. Acho que a ring light tá aqui embaixo pra eu mostrar. Bem aqui embaixo. Pra eu mostrar o sorteio que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o sorteio de uma ring light, tá? Na terça-feira, meio-dia. Marca aí já na agenda. Terça-feira, meio-dia. Ao vivo eu vou entrar. Pra fazer o sorteio dessa ring light aqui. Nós vamos enviar para a ganhadora. O que vocês têm que fazer? Marquem aqui a sua amiga que não pode perder a aula de amanhã. A gente vai deixar escrito a aula de amanhã. No Instagram, tudinho. Então, vocês vão colocar o nome, muitos nomes, muitos e muitos nomes nesse post. Marcando as amigas, pra elas não perderem a aula de amanhã. Se elas tiverem dúvidas, vocês podem pedir pra elas entrarem em contato com o número do WhatsApp. Tá bom? E eu vou escrever a aula de maquiagem na coloração. Eu vou escrever no post ali, pra vocês saberem qual é a aula, tá? Então, marquem muito, 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 né? Geralmente não tem muitos comentários. Porque a chance é muito grande de ganhar. Por que a chance é muito grande de ganhar? Porque vocês... Só vocês que estão aqui na live que estão concorrendo. Porque eu não boto que é um sorteio. Então, eu não aviso que é um sorteio. Eu só falo pra quem tá aqui ao vivo comigo. Então, marquem que eu vou estar presenteando vocês, né? A sexta e a sétima aula vai ter sorteio. Que vai acontecer na terça-feira, meio-dia, tá bom? Então, é isso. Eu amei estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A Dai veio aqui pra gente fazer esse teste. Eu amei estar explicando todo o passo a passo pra vocês. Tenho certeza que amanhã vai ser mais incrível. Nós vamos encerrar, vamos brindar, né? E vamos fazer muitos stories, muitas dicas, maquiagem. E você pode marcar quantas vezes quiser. Teve uma que marcou, acho que uns 30 nomes, várias vezes. Amiga, faz essa aula. Não bota só um nome pra pessoa entender. Bota assim. Amiga, faz essa aula. Amanhã vai ter maquiagem ao vivo aqui no Instagram. Vai ter a maquiagem usando a colorimetria. Amiga tal, vem aprender amanhã às 20 horas. Com a Sabrina. Amiga tal, amanhã vai abrir as inscrições do curso. Vem ver essa aula. É um marketing bonito. Não é só um marketing de largar o nome lá, gente. Deixar o nome lá. Que era uma propaganda top das galáxias, tá? É uma propaganda maravilhosa. Eu vou lá, eu vou ler, eu vou ler, tá? Imagina se vocês ganham só um comentáriozinho lá, Michuruca. Pode botar um comentário top, tá bom? Pra mim lá, pra indicar várias e várias amigas que eu sei que vocês têm, que querem saber sobre coloração na maquiagem, tá bom, gente? Então, beijo grande. Amanhã nós temos um encontro marcado. E eu vou estar subindo essa aula pro YouTube pra ficar gravada também, tá bom? Beijo. Ó, que hora vai estar o post? Só as 21, né? Tu botou agora? É, 21. Hã? O post vai subir as 20... Mas eu posso botar, né? E depois excluir, né? Qualquer coisa. Eu vou botar agora. Tem que esperar os minutinhos e voltar no meu Instagram, tá? Porque a gente programou pras 21 horas. O post tá programado. Então, é umas 21 horas. Não esquece de voltar lá e marcar, tá, gente? Que eu vou encerrar aqui e não vai estar lá ainda. É, vocês vão lá e procuram esse post que eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Com certeza vocês vão aprender muito comigo. Até a próxima, que é amanhã às 20 horas.